O baba ramoge é uma pasta de berinjela muito saborosa que pode ser servida apenas com pão ou na refeição junto a outras preparações. Os ingredientes são 1 kg de berinjela, 2 colheres de sopa de limão, 1 colher de café de alho, 1 colher de sopa nivelada de sal e 3 colheres de pasta de gergelim. Com todos os ingredientes à mão, o primeiro procedimento é fazer um corte no sentido horizontal das berinjelas. Este corte serve para que o calor entranhe melhor na hora em que ela estiver assando. Após cortadas, coloque as berinjelas em um tabuleiro. Leve ao forno para assar. Quando estiverem bem assadas, retire-as do forno. Deixe-as esfriarem um pouco. Corte cada uma no sentido horizontal, abrindo-as ao meio. Depois vá fazendo vários cortes por dentro. Quanto mais corte fizer, mais fácil ficará para amassar. Retire com uma colher todo o miolo que se encontra dentro da berinjela. Coloque o miolo em uma vasilha. Acrescente os demais ingredientes. Vá amassando até que a mistura fique bastante bastosa. Enfeite-o conforme o seu gosto. Aí está o baba ramochi. Pronto para ser servido.